Fala galera do Segredos do Montão Bike, estou aqui em mais um vídeo com o Daniel Zoya e o Ianes, proprietário aqui de Energia Pura e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado do Montão Bike, como o Montão Bike vem crescendo e evoluindo nos últimos anos. 10, 20 anos atrás, a resposta estava chegando, não para de ganhar mais adeptos, pessoas buscando saúde, pessoas buscando emagrecimento, pessoas buscando entrar em forma, buscando competitividade, buscando superação. Vou começar perguntando aqui para o Daniel, Daniel, você que é um atleta que começou 16 anos atrás, como a gente falou na outra entrevista, como você vê a mudança do mercado, o número de atletas em provas, o nível dos atletas, cada vez mais gente e mais gente bem qualificada. O Montão Bike evoluiu bastante, principalmente o nível dos atletas também cresceu muito, por exemplo, no cross-counter a prova se tornou muito mais dinâmica, o cross-counter antigamente tinha 2 horas e 15, 2 horas e 20 de prova, hoje o cross-counter se encerra aí com 1 hora e 20, 1 hora e meia, então a prova muito mais explosiva e até o número de atletas na elite cresceu muito e o nível desses atletas também é cada vez mais forte. Por exemplo, há 10 anos atrás, se alinhava na elite 10 caras e o espaço de tempo entre um e outro que chegava era muito longo, às vezes chegava com uma vantagem de 5 minutos, 3 minutos, um sobre o outro. Hoje não, hoje em uma competição você olha para trás assim, só para frente, num grid de uma Copa Internacional, são todos atletas ali muito fortes, todos com chances de disputar o título e na hora que você pega o resultado da prova, a janela de tempo entre um e outro é muito curta, coisa de 10 segundos, 5 segundos, provas definidas no sprint final e isso é muito bom para a gente, que vê que o esporte está evoluindo, é uma motivação a mais para treinar, para dedicar, porque cada detalhe realmente faz a diferença e mostra também que o nosso nível brasileiro, dos atletas brasileiros está crescendo cada vez mais. Um exemplo disso é o Henrique Avancini, que conseguiu, conquistou aí para a gente o quarto colocado no Mundial, que foi um resultado sensacional. Muito bom, cara, excelente. E Yannis, fala um pouco para a gente aqui, cara, sei que é lojista aí há um bom tempo, mais de 10 anos, 10 anos? Fala para a gente aí como que você enxerga, cara, essa transformação do mercado de bicicletas, cada vez mais gente buscando bicicleta, as cidades ainda mal adaptadas ao uso da bike, mas o brasileiro é um povo persistente e que está empurrando o uso de bicicleta para as autoridades. Fala um pouco para a gente ir. É, eu vejo isso, cada dia mais grupos de bikes, então, e o público mesmo mudou muito. Antes, quem procurava bikes e lojas especializadas já eram pessoas que competiam. Hoje mudou esse perfil, então são muitas pessoas do dia a dia que querem sair dessa loucura, do estresse, do trabalho, dessa selva de pedra que a gente vive. Então ele pega a bike como uma forma de extravasar, confraternizar com a galera, que é muito legal, conhecer novos lugares, viajar, criar aquele grupo de amigos. Então, na nossa cidade, qualquer horário que você sair com a sua bike, você vai encontrar com grupos de pessoas. Então, assim, e cada dia mais novos adeptos. Na minha loja, como nas outras lojas também, todos eles tiveram um crescimento muito alto de um público que vem, assim, crescendo cada dia mais e eu sei que é o começo de uma cultura nova que está se criando na cabeça do brasileiro. Eu, como cardiologista, eu vejo muito isso, né? Pessoas que realmente querem, precisam e, felizmente, ao invés de ir jogar futebol, estão vindo pedalar e, realmente, o esporte, o mountain bike é uma baita oportunidade da pessoa se conectar com a natureza, conectar com a saúde de volta, né? É isso. Pô, valeu demais. Agradeço vocês pela participação aí. Tamo junto. Obrigado, Daniel. Obrigado, Yannis. Valeu demais.